Agora só sobraram vocês. Aguente só mais um pouco. Tudo bem. Não vou cometer esse erro outra vez. O quê? Como ele consegue caminhar por vontade própria sem sentir nenhum efeito da névoa ameaçadora? Primeiro o Meliodas e depois o Starossa. Parece que os seus irmãos não se cansam de mim, não é mesmo? Finalmente chegou a hora. Você derrotou o Meliodas? Mesmo que isso seja verdade, o Meliodas não deve ter usado a força total. Como ele era forte demais, ele subestimava até o mais forte dos inimigos. Bom, você colheu o que plantou, mas saiba que eu não sou nada parecido com ele. Pra mim não importa se é um leão ou uma mosca, eu vou pra cima com tudo. Indículo. Ele bloqueou o ataque do Escanor, mesmo quando estava naquele estado. Vai desistir e implorar pra não morrer? Então agora esse é o seu plano? Espada Sagrada. Escanor. Você não vai escapar. Lança de pina. Escanor. Transpassar.